Loja nova pra você, Nacel, com olha, cheirando tinta ainda a loja, então eles estão querendo vender pra caramba, não é assim? A gente precisa vender e você, quer comprar? Vem aqui na loja negociar, porque aqui você vai fazer bom negócio, vai ser bem atendido, minha equipe de vendas é altamente treinada pra indicar a melhor máquina, a melhor configuração e trabalha com toda a linha de computador. Você vem na loja, vem aproveitar, essa é um super pacote que eu vou falar agora. Manda, capricha. É um Atuan 1.1 giga, essa máquina completa, vai acompanhar o Windows XP e uma impressora Apollo por R$ 1.999, ou 0 mais 24 de R$ 145, você não paga nada agora, vem na loja, retira, pronta, entrega, ou recebe em casa em 48 horas, então você tem que aproveitar. Não perca, a loja é 9, tem dois endereços bem legais pra você, manda pra gente. Rovisconde de Itaboraí, no 318, no Tatuapé, telefone 61905600, e aqui na Avenida Mazei, número 210, telefone 69940106. Eu acho que você quer dominar a terra com a CELCOM. Eu vou dominar. Então vem.